Olá, o recado do blog hoje é sobre um desafio do Supremo Tribunal Federal. Trata-se de um processo que poderá desorganizar as contas públicas e comprometer os avanços econômicos dos últimos 25 anos. O Supremo vai julgar a constitucionalidade dos planos econômicos dos governos Collor e Sarney. Se decidir mudar o cálculo do rendimento da poupança, poderá gerar uma conta bilionária ninguém sabe direito o tamanho da conta, mas é uma quantia capaz de comprometer toda a economia. O Supremo deverá começar a julgar a parte mais delicada desse processo depois de amanhã. É fácil dizer que é uma conta que tem que ser paga pelos bancos. Isso é ilusão. Em primeiro lugar, pagarão os correntistas, que terão crédito mais caro. Em segundo lugar, todo o país, porque o rompo fiscal agora, no momento em que há turbulências na economia, poderia ser pago por todos os brasileiros. Se a justiça demorou 25 anos para analisar algo, tem de levar em conta o risco da decisão que vai tomar. Provavelmente, a decisão final só sairá no ano que vem. Mas o Supremo precisa encerrar essa novela. Deixar uma dúvida no ar também atrapalha a economia. O recado está dado. Eu sabia que tem BRB no plano piloto, Sobradinho, Planaltina. Tem BRB em Itaguatinga, Samambaia, Guará. Tem BRB na internet, no celular, no telefone. Tem BRB até na esquina. Que esquina, velho? Brasília não tem esquina, não. Quem falou que só tem BRB em Brasília? O BRB tem mais de 48 mil terminais de autoatendimento por todo o Brasil. Sério? BRB, o banco de Brasília em todo o Brasil.